Tudo bom, pessoal? Voltando de Fort Lauderdale, é um lugar que, apesar de a gente ter escritório, é longe. Nossa, não é tão longe, é que às vezes a gente pega um pouco de trânsito aqui na 95, essa aqui é em 95, e às vezes a gente pega um pouco de trânsito aqui acaba demorando um pouco mais. Mas vamos lá, hoje eu quero começar, quero fazer o primeiro vídeo, vou dividir em duas fases esse vídeo, que é sobre a questão do condomínio que a gente construiu, na verdade, dos condomínios que a gente construiu. Eu contei isso já para alguns clientes, alguns clientes que estiveram, sentaram comigo na mesa, e a gente conversou sobre diversas ideias, eu coloquei essa ideia para eles, eu coloquei esse projeto para eles, apresentei, mostrei, óbvio que de uma forma superficial. Mas agora, como eu falei para vocês, a minha ideia, nesse momento, é trazer para vocês, não projetos que eu, olha, vamos fazer isto, tá? Não, não estou falando isso. Eu estou querendo mostrar para vocês como é possível criar coisas novas, é possível imaginar, criar, trazer novidade para o mercado, que é o que faz o boom financeiro, faz você realmente ganhar dinheiro naquela situação. E, obviamente, que toda e qualquer boa ideia, depois de um ou dois anos, vai ser replicada por uma centena de pessoas e deixa de ser aquele boom financeiro, onde você vai ganhar o dinheiro inicial, o maior volume de dinheiro inicial, obviamente, vai continuar ganhando um pouco menos, mas, assim, os que startam os negócios, é o que eu falo sempre para todo mundo, quem começa com a ideia, e aí é uma ideia boa, é uma ideia bacana, é um projeto realizável, com certeza, essa é a pessoa que ganha mais dinheiro, tá? Antes, eu vou começar, vou explicar uma coisa para vocês, que algumas pessoas vieram me perguntar. Eu recebi algumas mensagens falando, poxa, Daniel, por que que alguns vídeos eu não estou enxergando mais, que estavam no canal, ou você apagou alguma coisa? Não, eu não apaguei vídeo nenhum. O que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos há uns dois meses atrás, mais ou menos, uma situação com um cliente, um cliente americano, que ele assistiu um vídeo meu, e no closed caption do YouTube, na tradução simultânea, automática do YouTube, o sentido da frase que eu falei, dava um sentido um pouco diferente na hora que o YouTube traduziu para o inglês. Não foi má fé dele, porque ele não falava português, não foi nada assim, fora do comum, mas realmente, naquele caso em específico, o sentido da frase mudou, e era como se eu estivesse dizendo para ele que nós faríamos um serviço a mais do que aquilo que a gente efetivamente conseguiria fazer dentro da loyalty. Quando ele veio falar conosco, eu falei, não, eu não disse isso. Aí ele disse sim, e foi falar com o meu sócio, e o Robert veio até conversar comigo, e falou assim, não, Daniel, você disse sim, eu assisti a esse vídeo. E na hora que eu fui ver o vídeo, um português estava dizendo exatamente o que eu queria dizer. Mas na hora que o YouTube traduziu para o inglês, ele colocou ali uma palavra ou duas que deu um sentido diferente na frase. Então, eu resolvi fazer, falei, olha, vamos fazer o seguinte, os vídeos que não forem revisados em inglês, nós vamos deixar abertos só para países de língua portuguesa, seja aí qual for. Então, alguns vídeos você só vai conseguir ver em países de língua portuguesa, outros vídeos que falam de diversos assuntos e que nós já revisamos, eles vão entrar, vão ser liberados gradativamente em todo o mundo, nós vamos revisar um por um, e hoje, todos aqueles que nós formos publicando, nós já vamos revisar, para que não haja esse tipo de situação. Se houver, na hora que fizer a tradução automática, a gente já vai colocar lá embaixo, aqui embaixo no descritivo, o sentido daquela frase que o YouTube está traduzindo automaticamente. A gente já vai deixar aqui embaixo, se tiver alguma coisa que o YouTube traduza de forma que não é exatamente o que a gente quis dizer naquele sentido da palavra. Tá bom? É por isso, não tem absolutamente nada. Vem um monte de gente perguntar se era por causa do Juninho Santos, que eu tinha tirado, não tirei vídeo nenhum. Quem está no Brasil, assiste todos. Quem está em Portugal, assiste todos. Quem está nos Estados Unidos com o computador configurado para o Brasil, que trouxe aí o seu computador, seu notebook, vai assistir todos. Não existe nenhuma restrição, não foi apagado nenhum, não foi mudado absolutamente nada. Nós estamos revisando todos para que isso não aconteça de novo e a gente não tenha que ter algum tipo de situação chata com o cliente. Nesse caso, eu optei. Na hora que eu falei, poxa, ele tem razão, ele não fez de uma fé. Nós devolvemos o dinheiro para ele e fizemos, inclusive, o serviço sem cobrar nada dele, porque realmente foi um mal entendido. E a gente quis deixar isso claro para ele, que foi realmente um mal entendido. Não houve uma fé nossa, não houve uma fé dele e ficou tudo certo. Só que para que não ocorra de novo, a gente resolveu ter essa cautela. E uma outra situação é que a gente fez uma nova reformulação em absolutamente tudo aqui. Mudamos a forma de escrita, a forma de gravação de vídeo, mudamos uma série de coisas. Então, nós vamos revisar todos eles, colocar tudo dentro de um mesmo padrão para que agora fique tudo direcionado e específico para um determinado mercado. E outra coisa também que nos motivou foi a questão dos links pagos no YouTube, que a gente costuma usar isso em alguns vídeos que a gente usa, que são as promoções do próprio YouTube. Então, por exemplo, você faz um vídeo em português e aí você coloca para o YouTube promover. Só que ele promove em qualquer lugar do mundo, né? Então, é quando você não tem esse tipo de direcionamento. Então, a gente resolveu restringir cada vez mais para direcionar alguns vídeos para aquele público que a gente quer atingir. Porque o nosso canal é um canal de uma empresa. Então, ele obviamente tem esse escopo de buscar um target específico. Tá bom? Bom, vamos começar então a falar sobre a questão do projeto das casas. Como começou? No próximo vídeo eu vou explicar, vou mostrar para você como que eles foram desenvolvidos. Mas vamos lá. Começou essa ideia com um projeto de um condomínio que foi construído. Agora eu estou chegando aqui em Aventura, que realmente foi construído aqui em Aventura. E que eu olhei. Eu passava na frente dele todos os dias, porque era no caminho da escola do meu filho. E eu cheguei até e ia olhar uma casa lá, porque ele ficou muito bonitinho. Ele é um condomínio, não é um condomínio fechado. As casas ficam de frente para a rua. Ele é uma quadra inteira, pequena, uma quadra pequena. Mas é uma quadra inteira. Na qual eles fizeram? Na ponta leste deste condomínio. Vocês vão ver aqui nos Estados Unidos se tudo é muito... No leste vai para o oeste, vai para o norte, vai para o sul. As referências desses pontos aqui é muito importante. Então, na ponta leste, ou seja, na ponta que fica voltada para a extremidade que está na costa da praia leste. Ele não fica diferente para a praia, mas é como uma referência. Eles fizeram um condomínio de apartamentos. Eles fizeram 21 apartamentos. Foi um prédio de 3 andares com mais um andar, que é a cobertura, que é um apartamento só. Então, foram 4 andares, a cobertura é um apartamento só. E nas laterais, eles fizeram na lateral sul e na lateral norte, o pátio central, é um estacionamento. Então, vamos imaginar. Vou pegar aqui um pedaço de papel para vocês imaginarem. A quadra é assim. Aqui é a costa leste. Aqui eles fizeram um prédio, com os 21 apartamentos. 20 mais a cobertura, um. Aqui eles fizeram casas. Aqui outras casas, todas coladas uma na outra, parede com parede. Não são townhouses. São casas mesmo, só que parede com parede. E nessa extremidade aqui, eles fizeram um clubhouse. Fizeram uma piscina aquecida, um salão de ginástica, uma academiazinha. Uma sauna, um clubhouse. Bacana, bem bacana. Eu gostei bastante desse projeto. Muito mesmo, muito. Fui ver, inclusive, uma casa para mim lá. Porque quem olha de fora, não imagina o que tem dentro. Mas essas casas, elas têm um acabamento sensacional. De altíssimo, altíssimo, altíssimo padrão. Eu fui olhar, só não me interessei pelo imóvel, apesar de achar lindo. Porque ela tem de um, dois e três dormitórios. Eu não me interessei em comprar, porque essas casas todas, a frente dela é linda. Porque é toda de vidro, a porta de vidro, as janelas são muito grandes. E ela fica de frente para a rua. Ah, Daniel, mas é muito seguro. É muito seguro, mas eu não gosto de dar sorte para o azar. Eu não acho que a ocasião faz o ladrão. O ladrão nasce feito. A ocasião só dá para ele a oportunidade de mostrar quem ele é. Então, eu não gosto de casa de frente para a rua. Eu prefiro o condomínio fechado. Até porque o Rafa gosta de passar a tarde inteira com os amigos dele dentro do condomínio brincando. Então, assim, eu gosto de coisa fechada. Mas eu gostei muito desse projeto. E apresentei esse projeto para uma pessoa que eu conheço, que é um amigo meu há muitos anos. E que ele constrói muita coisa no Brasil. Ele é uma construtora grande no Brasil. Ele apresentou esse projeto para outras duas pessoas que também constroem no Brasil. Eles vieram para cá com o capital. E nós fizemos o nosso primeiro projeto. Na região de DNA Beach. Foi pequenininho. Fizemos muito menor do que as pessoas fizeram. Nós fizemos... Foram... Casinhas, na verdade, foram apartamentos, né? Vamos chamar assim. Encaixados um no outro, assim, dessa forma. Então, aqui uma unidade. Aqui outra unidade. A gente encaixou um no outro. Ficou modeladinho. Ficou bonitinho. Isso deu para a gente uma rentabilidade baixa. Porque nós cometemos muitos erros. Muitos. Erros de execução. Erros de projeto. Gastamos. Aí tivemos que gastar de novo. A gente não tinha a experiência que era necessária nesse tipo de situação. Às vezes a gente traz uma bagagem. Minha família tinha construtora. Tem construtora no Brasil. Eu achava... Poxa, eu trabalhei desde os 13 anos com meu pai dentro dessa empresa. Eu falei... Poxa, não. Eu vou tirar isso de letra. E não foi bem assim. E... E lembra. Eu já tinha... Os meus parceiros nessa empreitada eram donos de construtora. O que mostra que... Poxa, muita gente me pergunta... Poxa, Daniel. Você está contando para as pessoas o seu projeto? Você está colocando para as pessoas o seu projeto? Estou, porque é muito diferente. Se a pessoa quiser chegar aqui, quiser copiar, quiser fazer. Ah, eu vou contratar um contractor e vou mandar bala para fazer ele fazer. Bacana. Você vai ter uma margem de lucro desse tamanhinho se tiver. Então, não é bem assim. Você precisa ter um know-how. Isso custa, óbvio. Mas você precisa ter um know-how. Você tem que ter experiência. Você tem que ter uma série de contatos, estrutura. Ver zoneamento. Ver custo. Ver projeto. Tentar adequar. Poxa, eu vou fazer com 50 apartamentos. Não, eu vou fazer com 20. Não, eu vou fazer com 12. Eu vou fazer com 10. Nesse terreno, se eu fizer o custo-benefício, aí você faz uma série de gráficos, que é o que eu gosto muito de fazer. E esses gráficos vão dar para você um norte. Então, nós fizemos esse. Deu uma margem de lucro baixa. Deu aí na casa de 12, 13%. Que não foi ruim, mas foi baixa, perto do que a gente estava imaginando. Aí nós resolvemos fazer o segundo. Aí nós resolvemos fazer o segundo. Porque nós tínhamos já toda a história. Não, agora a gente sabe onde a gente errou. Vamos fazer o segundo. Vamos melhorar isso. Vamos melhorar o custo. Vamos melhorar essa equação. Vamos melhorar as curvas. Vamos melhorar prazo de entrega. Vamos melhorar a questão de financiamento. Vamos fazer um projeto muito legal. Fizemos um projeto legal. Fizemos ali em Plantation. Deu uma rentabilidade muito bacana. Muito melhor. Não foi sensacional. Mas foi muito melhor. Ela bateu em torno de 24%, 23%. Que já melhorou bastante. Foi, poxa, quase 10% a mais. Quase o dobro do que a gente tinha ganho da outra vez. Já foi muito bom. E a gente está falando aí numa obra que demorou 10 meses mais ou menos pra ser concluída. Aí nós ficamos animados. Poxa, vamos pra terceira obra. 44 casas dentro do condomínio. Ali realmente bem na região de Broward. Ali eu não vou falar exatamente onde quer. Porque ali é muito fácil das pessoas irem acharem o condomínio. E pela descrição nossa. Principalmente que eu vou falar do próximo vídeo. É fácil a pessoa ir lá olhar e ver e copiar. Mas aí o que a gente fez? Nós chegamos num número ideal. A gente já sabia fazer. Já tínhamos os contatos. Já tínhamos o caminho. Já tínhamos a forma. Já tínhamos as fórmulas. Já tínhamos o projeto. Já sabíamos mais ou menos. No primeiro nós erramos bastante. No segundo a gente errou muito menos. Cometemos dois ou três errinhos. Aí no terceiro a gente ia realmente pra fazer a coisa acontecer. E aí demos uma sorte imensa. Porque nós conseguimos pegar esse projeto. E eu queria alavancar esse projeto. A gente queria gastar. A gente tinha o capital. Mas eu queria alavancar um pouco mais de capital. Num banco. Pra gente poder ter uma sobra de caixa. Aumentar o padrão da obra. Consequentemente aumentar o padrão. O valor de venda dessa casa. Porque ali a área é bacana. E quando eu fui apresentar esse projeto pra um banco. O comercial e o pessoal desse banco virou pra mim e falou assim. Olha, a gente se interessa pelo projeto. Só que nós queremos o projeto inteiro. E pra mim foi muito bacana. Porque, poxa. Fui eu que desenvolviu esse projeto. Então pra mim foi um orgulho muito grande. Chegar e falar. Poxa, o comercial de um banco chamou o diretor financeiro. Chamou mais duas pessoas que não tem nem ideia de quem eles sejam. E eles simplesmente falaram assim. Olha, nós gostamos muito desse projeto. Nós vamos financiar essa obra 100%. A gente já tinha o terreno. O terreno já era nosso. Nós já tínhamos o projeto também. A gente já tinha pago. O projeto era nosso. Távamos com o dinheiro em conta. E queríamos uma série de coisas. Acabamos fazendo uma parceria junto com esse banco. Porque ele não ficou dono de 100%. Dono não, na verdade. A incorporação não foi 100% dele. Mas foi uma ideia sensacional. Que acabou caindo no nosso colo. Por sorte. E nós acabamos aprendendo mais uma. Que quando o banco participa da incorporação. O banco faz tanto marketing. E lança nas listas de clientes deles. Que a obra é vendida 100%. Muito antes da obra estar sequer na metade. Então o que aconteceu? Nós recebemos 100% do nosso capital de volta. Com 33% de margem. Em cima no sétimo mês. Que foi uma coisa espetacular. Para a gente foi uma lição sensacional. Fizemos uma parceria excelente com o banco. Uma parceria nesse caso. Não estou dizendo para vocês que todos os nossos projetos vão ser. Lógico, o banco vai analisar e se interessar ou não. Não um banco, qualquer banco. Vai se interessar ou não por um determinado projeto. Por uma determinada área. Por um determinado público. Por um determinado nível de aceitação. E de clientes. Depende de uma série de fatores. Mas isso para a gente foi sensacional. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Um pouco mais desse projeto. Como ele foi dividido. Principalmente esse último projeto nosso. O das 44 casas. Vou passar para vocês alguns números. Para vocês terem ideias. Muita gente adora mexer com construção civil. Muita gente adora trabalhar com isso. Eu vejo muita gente chegando aqui nos Estados Unidos. Doida para investir em construção civil. Fica uma ideia para vocês. De repente vocês se desenvolvem. Criam. Montam o próprio banco de investimento de vocês. Entre vocês. Entre amigos de vocês. E de repente acaba surgindo uma ideia aí. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.